E aí rapaziada, beleza? Vou fazer esse videozinho pra mostrar pra vocês a importância do banho do sol aí galerinha, ó o passarinho não muda de pena as penas todas feias, ó, não tá vendo? aí, tomando um banho de sol ele se enche a todo aí, ó o que ele faz? ele abre todas as as penas aí, galera o sol penetra aí isso aí ajuda pra caramba o passarinho aí, ó eles na verdade necessitam disso, galera super importante tá vendo aí, ó vou fazer o Mac, ó lá como ele tá, ó tá vendo aí, galera, ó todo fofo só recebendo um solzinho show de bola tá vendo, meu garoto? passa aí com todos os meus passarinhos aí, galera ó lá, ó asinha aberta casinha aberta hehehe se costam, tá vendo aí, galera? é o famoso banho de sol tá na multa de bico também tá vendo, ó bico fininho então ó, tá vendo como saem as peninhas, galera? como ele se costa ali, ó pra eles é bom bom demais e aí ó ok Mata lá atrás galera Os passarinhos ficam vendo aí Mata bacana Lá no fundo Focada lá Olha lá galera Olha ali tem umas cadeiras Forte aí na época Show de bola